Oi, gente, tudo bem? Cheguei agora lá de fora e tô com um frio, tá muito frio. Amanheceu a 4 graus, gente, é frio. E ainda bem que tá terminando o inverno, porque tá doido, né? Então eu tô louca de frio, eu vou fazer um chocolate quente pra me aquecer e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. É um bem caseiro, bem simplesinho, mas que é interessante porque fica muito parecido com aqueles que eu tomo em gramado. Agora, conferir, é bem simples, bem econômico. Beber alguma coisa bem quentinha? Foi o que eu pensei. Bom, nós temos! Nós temos! Antes de enequecer, eu resolvi, então, fazer um pó de nescau, um chocolate quente. Existe aquele pó de chocolate, né? Próprio pra chocolate quente, mas eu vou fazer com o que eu tenho em casa. E vocês vão até rir, mas eu gosto muito dessa dobradinha aqui, ó. Eu uso um pouquinho de cada sempre. Mas hoje eu vou fazer um chocolate quente e vou mostrar pra vocês como é simples e fica tão bom quanto aquele de gramado. Eu gosto muito. Você vai precisar de amido, né? Vai passar a maizena, amido de milho, chocolate do seu gosto, como eu gosto dos dois. Aí, eu uso um pouquinho de carne. Você vai usar o leite. Vou botar o leite pra aquecer. Vou fazer duas xícaras. Aqui as minhas xicrinhas. Aqui uma leiteirinha, né? Um leite. Eu vou usar duas medidas. Pronto. Tá, fogo baixo, né? Melhor botar nesse aqui, que o fogo é menor. Botar nesse. Bom, enquanto fica morninho, eu vou preparar o amido de milho. O leite não precisa mais. Vou precisar de nescau. Uma colher de sopa de nescau. Uma colher de sopa de toque. Amido de milho, eu vou usar uma colher também. Não vou usar açúcar, porque esses dois já vêm adocicados. Não vou usar açúcar, tá, gente? Vai ser duas xícaras, então vai ser duas colheres. Não tira, não. Pronto. Agora, eu jogo um pouquinho do leite morno. E eu volto com a panela pro fogo. Preciso diluir super rápido, né? Com leite morno, diluir rápido. Não vou precisar mais. Seguindo suficiente. Não vou precisar mais. Não vou precisar mais. Pronto. Não vou precisar mais fazer o leite morno. Ó, vai. Eu vou deixar mais fácil. E agora eu vou provar o açúcar. Mas para o meu gosto vai estar bom. Não gosto muito doce. Olha que delícia, gente. Vou provar. Gente, servidos? Olha, olha. Olha. Não deixe virar mingau, gente. É bem pouquinho, você viu? E eu não deixei engrossar. Começou a esquentar. Quase abrindo fervura eu tirei. Para ficar uma consistência líquida, né? Não precisa de açúcar. Tanto o toddy como o nescau. Já vem adocicado. Eu não sei se vocês já fizeram essa mistura. Fica bem interessante. Não fica nem com gosto de toddy, nem com gosto de nescau. Fica um chocolate diferente. E aí é o que chama do negócio. Ai, que eu sei direito. Gente, adorei. Adorei. Isso aí, olha. Eu faço desde quando eu era adolescente, acho. Muito bom. Já ajuda para a mamãe de vocês fazerem. Se vocês têm mais de 10 anos, dá para fazer sozinhos. Mas cuidado com o fogão, certo, gente? A receitinha rápida de hoje era essa. Obrigada por assistir. E até a próxima receita. Tchau. Gente, a previsão é para amanhã menos um. Tem que tomar. Tem que tomar. Hum. Tchau. 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 Tchau.